Uma grande poeta, uma grande cantora, que encanta todo mundo na Casa Amarela, eu quero chamar a minha amiga Janete Amaral. Obrigada, Kira, por esse momento. Tem uma poesia minha que já virou até camiseta, que eu gosto muito, que é assim. No meu canto, me desnudo. Já não sorrio, já não canto. Só curtinhas hoje, tá? Voar. Cansei de voar, só de voar cansei. Quero pousar, encausular, só para ficar contigo, te abraçar e amanhã tornar a voar até cansar. A erva que destrói é a mesma que distrai. Obrigada. 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 Obrigada.